Pela manhã havia mais de 100 pessoas trabalhando na cidade do Natal enquanto uns finalizam a decoração da casa do Papai Noel outros instalam placas solares que vão abastecer a estrutura outros concluem o paisagismo, os detalhes das fachadas, das tendas de alimentos e da entrada principal que reproduz a estação ferroviária e tem ainda a equipe da limpeza A gente está com um mutirão, pessoal da empresa, pessoal de limpeza, pessoal da decoração todo mundo animado, gente que trabalhou a noite inteira mas continua aí disposto para seguir o trabalho durante o dia A inauguração está marcada para as 18 horas desta quinta-feira Haverá um espetáculo com acendimento das luzes, parada natalina, cortejo musical e show para as crianças A atração desta noite ficará por conta da personagem mais curiosa dos desenhos animados O show da Luna começa às sete da noite Eu quero saber por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia A garotinha que ama ciências vai se apresentar neste palco montado ao lado da Roda Gigante e onde haverá várias outras atrações ao longo do período A cidade do Natal funciona até o dia 15 de janeiro sempre das 5 da tarde às 10 e meia da noite Depois que finaliza o evento, aí a empresa retorna porque tem algumas coisas para terminar e aí a gente finalizar de vez aqui o espaço que aí depois será um espaço que deverá receber outros eventos durante o ano e não só o evento de Natal E aí